O Fábio e o Gabriel, queria falar uma coisa pra vocês. Eu aprendi uma coisa, a gente conversa muito. Aqui na Sama Curso, além da gente trabalhar, a gente aprende todo dia, né? Aprende com o Adriano, aprende com o pessoal da técnica e diretoria. A gente tá sempre aprendendo. Existe uma grande diferença de valor e preço, né? As pessoas não sabem, geralmente, o que é valor e o que é o preço. Valor é isso que você acabou de falar. O valor agregado ao seu serviço, né? A postura uniforme, o que você faz, como você deixa o carro, né? Claro. Você olhando de fora, agora é uma pergunta minha, tá? Você conheceu toda a nossa estrutura aqui da Sama Curso, de sala de aula, laboratório, professor. Enfim, o que vocês acharam disso aqui, né? Da nossa escola, nesse lance de agregar valor e preço, tanto no curso, quanto que o aluno vai aproveitar do curso aqui, que ele fez no mercado de trabalho. Quer começar, Fábio? Quer começar? Pode começar. Vai lá, pode começar. Olha só o aparelho, só. Olha que engraçado. Essa semana, nós fomos fazer alguns, instalar alguns aparelhos aqui na escola. E aqui nós temos a Dona Maria, que faz a limpeza. E eu tava com outro funcionário, que chama Felipe, e nós fomos fazer alguns furos na parede pra fazer a instalação. E nós pegamos o famoso saquinho com fita crepe e colocamos embaixo de onde ia furar. Aí eu escutei um comentário. Ué, mas a Dona Maria vem aqui e limpa. Eu falei, peraí, peraí. Não é porque a Dona Maria vem aqui e limpa, que eu vou furar e jogar todo aquele pó no chão, porque ela vai limpar depois. Então eu acho que a gente tem que ter essa empatia no dia a dia. Uau. Que essa qualidade que você vai levar pro cliente é o diferencial. Ô Adriano, tem gente que fala assim, vou jogar um papelzinho no chão pra dar uma vaga pro gari varrer a rua. Morrer pra dar emprego pra coveira, ninguém quer, né? Tô fora, bichão. Ei, Fábio. Ei, Fábio. Opa, eu tô fora, homem. É isso aí. Se a gente ficar mais 40 minutos nessa live, vai sair fogo. Rapaziada, coloca as perguntas aí também. Ajuda a gente aí na live aí. Vamos embora. Seguinte. Corroborando. Preço que o cliente paga, valor é o que ele leva. Valor é a transformação que o teu serviço causa na vida do teu cliente. Se você, na hora de vender o teu serviço, você só fala de preço, ou você só fala refrigerês, e não fala a língua do cliente, ele não vai chegar no final e vai ver valor no teu serviço. Quando você for vender o teu serviço, venda valor. O cliente não tá contratando você porque ele sonhou a noite inteira em contratar você. Ele tá contratando você porque ele tá com calor. Então, se você oferecer uma solução pra ele que passe o calor dele, gere conforto, ele não tome um susto na conta de luz, ele paga. Ele não tá nem um pouco interessado se essa solução vai ser uma garrafa de água gelada ou se vai ser um ar-condicionado preso na parede dele. Então, não sonhou em contratar você. Ofereça a solução para o problema que o cliente tem. Mas pra você entender o problema que o cliente tem, faça a pergunta. Se você só falar refrigerês, só vai ter clientes querendo preço. Se você falar a língua do cliente, você vai ter clientes que pagam melhor, você vai ter valor. Agora, respondendo a sua pergunta, cara. Eu tô completamente impressionado com o que eu vi aqui na Sama Cursos. É uma estrutura de primeiro mundo, uma equipe uniformizada. Fui muito bem atendido, equipe muito educada. Todo mundo respeitando as regras atuais do Covid, né? Com máscaras, com álcool em gel em todos os cantos. Aliás, essa coisa brilhosa atrás de mim, linda aqui, é um álcool em pedal, né? Álcool em pedal, isso mesmo. Tem um aqui, tem outro acolá, tem outro bem ali na porta. Na entrada, né? Tem outro na entrada. As estruturas são de primeiro mundo, as salas incríveis. Tanto as salas de aula, o pessoal sentado, quanto as salas de aulas técnicas, né? Teóricas e práticas. Teóricas e práticas. Teóricas e práticas. Incrível a estrutura aqui em São Paulo. Verdadeiramente eu tô impressionado com essa estrutura aqui do podcast. Mandei uma mensagem para os meus sócios. Falei, olha, eu tô numa estrutura de podcast incrível. Incrível, incrível, incrível. Verdadeiramente de muito bom gosto. Bem como os alunos. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns alunos ali na sala, né? Com tantos alunos que estavam na parte da aula de geladeiras, refrigeradores. Quanto os alunos que estavam ali sentados em U. Aliás, sentados em U. É uma técnica de aula chamada aula invertida. Onde o aluno é o protagonista e o professor colaborador. É muito top isso. Muito moderno. Muito moderno. Cara, top demais. Parabéns. Parabéns. De verdade, de verdade. De verdade, de verdade. Parabéns, Fábio. Parabéns, Renata. Parabéns, demais colegas e amigos aí da Samba Cursos. Parabéns, professor Adriano. Ficou exogiado. A casa é top, top. Se a gente não estivesse no ar aqui, eu falaria outra coisa. Corta aí, editor. Põe o pi aí, editor. Coloca o pi aí. Não, é top, top. Primeiro mundo, pô. Porque é o seguinte, aqui é a escola... Tem várias escolas no Brasil. Pô, a gente já rodou várias, hein? Já, já, já. Desde 2004 dando aula, Fábio. Então, tem escola que ensina o cara a ser um profissional pra ganhar 1.200 reais. Tem a escola que ensina o cara a ser um empreendedor e botar no bolso 10, 12, 15, 20, 50, 100 mil. Entendeu? É disso que eu tô falando. E tá tudo bem se você tem... Sonha baixo. Mas eu quero te dizer que sonha baixo, sonha lá, dá o mesmo trabalho. Então, aqui é a escola que vai ser um trampolim pra você. Cara, quando o Adriano falou pra mim que a gente prepara o cara pra ganhar dinheiro na rua, falei, opa, peraí, deixa eu parar pra ouvir o que ele tem pra me dizer. Pô, Gabriel. Gabriel, a gente sabe o ganho, pô. A gente foi... Outro dia eu fui dar uma aula numa escola que a máquina mais moderna era... Eu não posso falar. Não, Fábio... Esse Fábio tá polêmico, mas é... Mas é isso aí. É isso aí, é isso que vocês entenderam aí. Corta no microfone. Ó, aperta o pi aí pro Fábio aqui. Corta no microfone. Ó, vamos lá. Eu sou um cara que observa... Eu observo muita parte técnica, eu vou falar sobre a estrutura da escola, mas o que eu observi aqui também é principalmente as pessoas. Eu vi pessoas certas nos lugares certos. Uau. E todo mundo, cara, acho que tem um... Tem um estilo... Um estilo Sama Cursos, né? Que a gente vê... Todo time. Desde quem me recepcionou, a gente vê isso na gerência, na diretoria, a gente vê isso nos editores de vídeo, os meninos aqui atrás. A recepção... E eu vejo que as pessoas estão no lugar certo. Então eu acho que isso é interessante, né? E todo mundo que eu conversei, as pessoas têm orgulho de trabalhar aqui, Fábio. Todo mundo tem orgulho de trabalhar aqui. Desde o cara que a gente foi conhecer a parte da Samatec lá, que tava no carro dirigindo junto com a gente, até os professores. Então eu vi que aqui não é só uma escola, tem uma filosofia por trás disso. E a filosofia que eu vi aqui é a excelência do aluno. Ou seja, o aluno, ele não vai sair daqui apenas com conhecimento técnico. O conhecimento técnico é importantíssimo, Fábio. A gente tem uma escola onde a gente vai aprender técnica. Mas eu vi em cada frase na parede uma mensagem. Que, cara... Cada mensagem naquela... Uma mensagem de incentivo, né? Cara, cada mensagem. Você olha pra escada, você vê a mensagem. Cara, vai pra cima. Ó, o seu esforço vai dar resultado. Então eu vejo que a cultura de olhar pra pessoa não somente como um aluno, como o número 10, o número 12, o número 20, cara, eu vi aqui na escola isso sendo implementado. E os laboratórios, eu até brinquei aqui. Tem mais máquina aqui na... Casas Bahia, compra a máquina aí porque aqui na Samatec tem mais lavadora que aí, viu? É só uma cursa que tem mais lavadora. Compra a máquina aí, viu, Casas Bahia? E a gente vê a estrutura. Equipamentos novos, modernos, tecnologia inverter. Então tudo isso pensado pra que o aluno tenha uma experiência em aprender. Eu acho que quando vocês montaram esse time aqui, vocês não pensaram na quantidade e no volume. E eu acho que aqui dá pra cobrar 3 mil aí pra lavar o carro, não dá não? Os meninos aí, dá pra brincadeiras à parte aí. A estrutura aqui é surreal. Nunca vi isso em escola nenhuma. Ô, Gabriel, eu fico lisonjeado. É que eu não choro à toa, mas o Flávio tá chorando, cara. Eu tô emocionado também. Muito obrigado, cara. Agradeço vocês dois. O Fábio, o Gabriel. Realmente é um trabalho nosso aqui, né? A gente faz com inteligência. Penso, logo existo, que eu sempre falo. Com objetividade, com clareza. E que sempre falei lá, junto com os alunos com vocês hoje, com verdade. Que nada se constrói sem a verdade. Então é um ponto de vista que eu sempre falo pra todo mundo. Falo pra minha filha, pra minha esposa. Um relacionamento, ele só sobrevive com verdade. Uma empresa, só sobrevive com verdade. O empreendedorismo, só vai sobreviver com verdade. O seu conhecimento, ele só sobrevive se você tiver verdade. O Fábio passou por momentos muito de altos e baixos na vida. Mas por que ele superou? Porque tinha a verdade. Exato. Se não tivesse a verdade dentro dele, se ele não acreditasse e aquilo não fosse real, ele não teria voltado. Ele teria ficado no primeiro buraco que ele caiu. Exato. Exato, exato, exato. Faço suas as minhas palavras. Rapaziada, só pra descontrair, que eu dou vontade de chorar aqui também. Ih, rapaz. Quem é que vai na Samacursos, vai no cantinho do doce ali, ó. Já vou entregar. Eles têm um lugar que tem um monte de doce e você é aluno e chega lá e fica à vontade. Olha, eu quero dizer aqui publicamente que eu fui recebido com o almoço do Outback. Não conta não, senão todo mundo vai querer ver eu almoçar aqui. Não fala não. Como é que você fala? Para, esquece. Esquece. Ô, Gabriel, só interromper aí. Pode chorar aí, rapaz. Eu já limpei o olho aqui. Eles já sabem que eu choro mesmo. Foi um risco que caiu. Eu vou falar uma coisa para vocês. Acho que o Adriano é o mais novo aqui da turma e eu sou o segundo mais novo, né? Ah, mais velho. É isso. Está invertida essa ordem aí, né? Eu nunca trabalhei num local que os nossos patrões dessem tanta importância aos funcionários, que eles dessem tanto carinho, vamos falar assim, tanta carta branca para a gente fazer as coisas, para a gente inovar, para a gente mudar. É aquilo que eu te falei. A gente dá risada na hora do almoço. É cada piada ruim aqui que você não sabe o que sai aqui. Mas numa piada a gente cria uma ideia, a gente faz um negócio novo, a gente incentiva, a gente grava aula online aqui, gravação online de primeiro mundo. A gente ajuda, um ajudando o outro. Meu, resolve isso para mim, resolve aquilo outro para mim, faz isso, faz aquilo. Aqui a nossa, eu posso dizer que é uma família mais do que a gente tem em casa. Uau. Uau. E esse é exatamente o sentimento que eu tive quando eu entrei aqui, porque é o que eu falei, para você ter noção, eu já trabalhei, o senhor vai chorar aqui também, o negócio está virando... Chora, bicho. Está virando novela, vai pôr muito carinho aí para o pessoal ouvir. Eu já trabalhei em escola onde eu não tinha um vacômetro, cara. Eu tinha que levar o vacômetro da minha casa para os alunos porque eu tinha vergonha. E a escola, se você estiver assistindo, é para você mesmo, beleza? Eu tinha vergonha de dar uma aula e não ter um vacômetro, não ter um manifold digital, não ter uma ferramenta. Para você ter noção, já teve vezes de eu levar meu regulador de nitrogênio e já teve vezes de eu levar ferramenta, o aluno por inexperiência quebrar a ferramenta e eu não cobrei da escola. Então, aqui onde você tem toda uma estrutura de equipamento, de ferramental de ponta, de professores que têm bagagem e o time aqui que eu vou falar para você, a família, né? Então, você que ainda não conhece os treinamentos da Samacurso, isso vale muito a pena. E isso a gente vê que não é só seu, Adriano, é de todo o time. Isso vem lá de cima para baixo. Então, parabéns aí. Eu estou lisonjeado. Ô, Fábio, eu vou chorar aqui, vai. Não, cara. Enfim, parabéns. Parabéns à equipe Samatec, parabéns à equipe Samacurso, parabéns ao professor Adriano, parabéns a todo o staff, Renato, ao Fábio. Cara, realmente aqui é um trampo limpo, profissional, ele ter êxito e sucesso na carreira, ferramentas mais modernas, os equipamentos mais modernos. A gente estava naquela parte das lavadoras, né? Isso. Compra a lavadora aí, Casas Bahia. Compra a lavadora aí. Lavadora e lave-seca tem todos os modelos, os mais atuais do mercado. O cara aprende a mexer com ferramentas próprias, fabricar. O cara é muito top, tipo, de verdade, eu não vou mentir para você, naquela hora que você mostrou a ferramenta que vocês desenvolveram, eu fiquei meio em estado de choque. Eu fiquei meio em estado de choque. Como assim? Eles não somente têm uma sala de treinamento top, como os equipamentos são os mais atuais do mercado. Então você aprende a mexer nos equipamentos mais atuais que são comercializados hoje. Porque você sabe bem, professor, tem lugares as quais o cara aprende com máquinas velhas. Só que no mercado tem máquinas novas e o cara aprendeu a mexer com máquinas velhas. Como é que ele vai saber? Só se ele, enfim, for muito autodidata, né? Enfim, verdadeiramente muito top. Parabéns, parabéns, parabéns. Ficamos lisonjeados com tudo isso, viu? Quero saber... Olha, que vocês aí levem para a sua vida aí, né? Procure sempre aprender com os melhores, aprender com quem está com a mão na massa, com quem já errou, já acertou, e está buscando melhorar. E aí o o o o o o o o Obrigado.